Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta. Estou aqui com o Luiz. Fala Luiz. Fala galera, estamos de volta aqui em Arma 3. Isso aí. Estamos com o E-Fritz. Vamos para a Reserva Federal agora. Quem está aí sem carro? Está todo mundo com o carro? Todo mundo. É um Hellcat, tem dois E-Fritz e estamos de boa. Beleza. Vambora, vambora. Não tem nenhum Gunner mais, não tem problema. Pois lá na Reserva Federal eu fico de Gunner. Estamos com um Hellcat cara, em cima da gente. E um... Beija-Flor também. Pauni. Pauni. Vamos, vamos, vamos Reserva Federal em cara. Oh Hellcat, oh Hellcat. Vê se eles estão atacando aí na Reserva. Mete bala nele. Por favor. Por favor. Mas não apareceu mais mensagem né cara? Tem que aparecer duas vezes né? Uhum. Duas ou três. Duas ou três. Eu não comprei nem explosivo e nem alicate. Você dá o que cara? Dá o que cara? Sai pra lá malu. Sai pra lá malu. Nem eu tenho cara. Nem eu tenho cara. Eles tem né? O que? Alicate? Explosivos. Não sei, eu tenho. Explosivos. Explosivos. Eu tenho. As duas coisas. Não, o Doritos daqui me dá H1Z1. Falei pra ele. Não errei. Eu tenho cara, H1Z1. Tá louco? Sai dia 15. Não sai nem pra vender né? Sai eu. Não. Isso é 20 dólares vai dar o que? 50 reais né cara? Isso é uma ou maluco? Vai sair primeiro pra PS4? Não, primeiro pra PC. Primeiro pra PC. Me, 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 me. Que bosta hein? Toma essa cara. Da Sony velho. Ei da Sony. Sony esperto. Sony esperta, lança um jogo grátis e vai cobrar 50, é 20 dólares de cada um. Muito esperta. É né? É. A galera que gosta. Ô, você quer jogar antes? Então paga né? Não, mas acho que a gente vai ter algumas vantagens depois cara. Sempre assim. Sim. Quem faz a pre... Quem paga é... Ganha uma roupa customizada, você pagou 20 dólares. Acho que não cara. Vai ter algumas vantagens aí. Não sei. Eu não conheço os jogos online da Sony cara. Nunca joguei aquele Planetside. Quase que eu bato você velho. Eu nunca vou reto nesses buracos aí cara. De lado. De ladinho hein? De ladinho. De ladinho. De ladinho, de ladinho, de ladinho. De ladinho, de ladinho. De ladinho, de ladinho. De ladinho. Lá lá lá. Lá lá lá. Galera, só pra explicar pra vocês. Nós não fomos na reserva federal pelo dinheiro. Nós fomos pelo ruê. Nós fomos pelo prazer. Pela adrenalina. A gente igual rico agora. Igual daqueles caras do Dubai aí. Vai lá. Só vai ficar fazendo aventuras. Tão tanta grana. Cagando e andando. Galera morrendo de fome. Não tem dinheiro, mas a gente tá andando e cagando aqui. O que? Um velho. A gente tá chegando. A gente tá chegando. A gente tá chegando. Vamo brigar pelo banco. Vamo brigar pelo banco. Vamo destruir eles. Ó, ele é armado. Dei. Dei. Tão estacionados ou tão voando? Estacionados ou tão voando? Estacionados ou tão voando? Não respondeu. Ixi, eles estão com um cagaço em. Tô sentindo o medo no ar. Não tem medo não, cara. A gente tá indo lá. Tô escutando o seu motor do meu lado aqui, cara. Eu tô do seu lado. Tá muito perto de mim. Mas eu tô fora de linha de colisão. Velho, eu vou descer. Vou descer procurar a estrada, cara. Eu não quero ficar... Não quero ficar por aqui. Why? Muita bagunça pra mim. Mas é pela adrenalina, velho. O quê? Quebrar seu carro? É adrenalina? Sim. Aham. Depois lá na reserva tu precisa... Nossa, lag, 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 velho. Tu precisa de hiperkit pra vazar, tu não tem mais. Então, galera, eu nasci sem licença nenhuma por carreira nenhuma. Já que ele falou eu nasci... Eu nasci... Há 10 mil anos atrás. Com certeza. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E eu tô ligada nesse mundo que não saiba de mais. O pulga nos dinossauros, velho? O pulga dos dinossauros 10 mil anos atrás. What the fuck, velho? A gente tá onde? Atira? Você falou pra atirar? Pode deixar. Acho que a gente tá em uma tira, hein, velho. Eu também acho, velho. Atira mesmo. Já parece polícia aqui enchendo o saco aí. Eu tenho que parar. Ah, é? Toma aí. Eu tenho que parar. Escutando o helicóptero nas nossas costas, Doritos. Doritos, aponta pra trás. Doritos. Doritos. Não atira, só a ponta. E por isso que a gente nasceu... Ah, agora eu tenho como nascer em Sofia, galera. Luiz não pode que a casa dele fica em Atira, né? É, agora eu nasço em Atira. Só que não consegue sair de casa. Tô trancado dentro de casa, eu não tenho a chave. Comprar a casa, eu não tenho a chave. Não sei como funciona, tem que ver como funciona o negócio da casa pra abrir e fechar. Apaga a luz, acende luz. Bom, chegamos na estrada principal. Tu tá ainda lá off-road, hein? Não. Tá comigo? Tô um pouco mais pra trás. Deixando uma distância segura. Polícia. Polícia. Não, ambulância. Joga o reflete por cima dele e não dá nada. RDM! RDM! Você tá banido! Você tá banido, 500 milhões. Foi pro saco. Foram pro saco 500 milhões! Mas oi, mas eu achou muito rico! Agora eu tô feliz porque a gente tá conseguindo trazer uns vídeos de ação pros inscritos. Faz tempo que a gente queria trazer vídeos de ação pra vocês. Mas a gente tava pobre. A gente gastava tudo e voltava pro zero. Farma, 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 farma. Vai, tenta fazer um assalto, faz alguma coisa. Morre, perde tudo. A grana não tá nem aí, cara. A gente pode comprar 30 efrites com a grana que a gente tem. Mais. 30 e mais. 100 efrites. 100 efrites, cara! Dá pra fazer uma guerra aqui, hein. 100 efrites, velho. Corre, efrites. Esse caminhão existe, cara? Será? Eu não sei. Talvez não com esse nome, né? Mas é bonito, hein, velho. Convida o Vilan Gamer pro padrão. Bin Laden? Bin Laden? Deixa eu chegar no banco. Vilan? Eu não sei, cara. Eu não vou parar. Ah, ele é Gamer é? Ele é Gamer é? É Gamer é. Mas ele é Gamer mesmo? Mas ele é Gamer mesmo? Ou é Gamer? Gamer. Ai, caraca. Por que que precisa colocar Gamer pra dizer que é Gamer? Pra dizer que é Gamer? Ah, entendi, cara. Ah, entendi, cara. Porque se você joga e não tentar Gamer, você não é Gamer. Se você joga e não tentar Gamer, você não é Gamer. Hummm. Entendi. Eu vou mudar agora. Sirius Gamer. Sun Gamer. Sun Gamer. Sun Gamer. Sun Gamer, cara. Vira Gamer. Vira Gamer. Porque até hoje eu era sei lá o que. Tudo menos Gamer. Ah, velho. Acho que tem que sair da estrada aí, velho. Já vou convidar, assim que eu chegar no banco. Vou convidar, assim que eu chegar no banco. Vou convidar, assim que eu chegar no banco. Chega rápido que tá acabando o missão. Hellcat é difícil de destruir. Que Hellcat que tá destruindo, velho? Que Hellcat que tá destruindo, velho? Tem um parado ali. Pelo menos nós quebramos ele. Decolar não decola, velho. E tem carro da polícia aqui, velho. Tem carro da polícia, hein? Tem carro da polícia, hein? Luiz. Oi? Tem um? Luiz. Tem um carro preto. Prepara, Duritz. Prepara, Duritz. Vamos meter bala. Hands up! Hands up! Annex up! É! Canta! Canta, sempre. Ai, a gente tava lá com ele contra o armado. Quatro caras armados. O cara já 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 já. Ele é polícia! Polícia. É, eu vi, eu vi. Te mostra o que é polícia, então Esses malucos Tem quase três anos de idade É a peça da polícia Vire homem Nossa, passei pela pedra, hein Ninja É que ele é alto, ué Cara, quebrei O Ifrit Tá no Will Laranja Não, o Will Laranja é ele boa pra ele Ele tá de boa Nossa, carro da pamonha, que horas são, velho? Pamonha, pamonha, pamonha Tá tirando o noiri dele, cara? Pamonha de Piracicaba É o puro grêmio do milho, minha senhora Vai, passando as dez da noite O carro não dá, pamonha Tinha que ser preso, cara Tem que comprar pamonha as dez da noite, cara Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma Calma, a gente tem que saber onde que eles estão, velho É da polícia mesmo, hein, cara Não avisa que a gente tá chegando, maluco Tem que ficar calmo Algum visual, helicóptero? Qual, helicóptero? Da polícia? Sabe aqui onde eu tô? Do lado contrário lá, do outro lado Acho que é na entrada Vê se tem alguma coisa, Doritos Tem nada lá? Dois caras no helicóptero, ei Dois caras no helicóptero Dois caras no helicóptero Cadê o helicóptero, velho? Cadê o helicóptero, velho? Dois caras Tá aqui embaixo de mim, cara Vou sair daqui, senão eu vou tirar ele Debaixo do Hellcat ou debaixo do... É aqui embaixo de mim, então What? A gente tá debaixo de você, cara A gente tá debaixo de você, cara Não, agora eu tenho um ouvinte Aonde que tá esse helicóptero, velho? Vamos procurar aí Me guia aí, me fala pra onde ir Me guia aí, me fala pra onde ir É lá fora, é lá fora Ah, lá na frente, lá na frente, Doritos Dois caras lá Não atira, não atira, não atira Não atira, não atira É polícia? Polícia? Tão reparando o helio É polícia Mata ele que eles tão reparando o helio Acho que ele já soltou a reserva É polícia, cara Vamos com calma, vamos com calma Ele vai tentar atacar a gente aqui na... Na reserva, ô Luiz Se prepara aí Dá rei, Luiz Dá rei, Luiz Volta aí São polícia, não atira por enquanto, hein São polícia, não atira por enquanto, hein Eles vão ficar chorando Eu acho que rebelde do lado do banco Ele não vai fazer Não vai ficar brincando Você arruma aí, Doritos Ah, é como você tem que salvar vidas, mano Cara, alguma coisa explodiu aqui, cara Explodiu o L dele Eu não explodi não, cara Eu nem tenho nenhum tirinho, ó Explodiu, velho É alicate, né É alicate, né Prontos, hein Prontos, hein É vocês que tão roubando Sim Eu tô assaltando aqui Vem estacionar do lado do Luiz, cara Pra dar cobertura Se alguém aparecer algum Se alguém aparecer algum Se alguém aparecer algum Se alguém aparecer em cima da gente Já mete bala, cara Derruba ele Cadê o pau, Nick? Caiu Cadê o pau, Nick? Caiu Cadê o pau, Nick? Não, tô aqui na colina É aqui que você quer que fica, velho Dá um ré Encosta no meu aí Pra não deixar ninguém atirar de mim Do outro lado Encosta no meu aí, Frit Por favor Tá bom, tá bom, tá bom Aí, show Fica olhando pra entrada, cara Lá a entrada, cara A esquerda do nosso aí, Frit, cara Estão Estão erguendo ali o A pistolão, hein, velho Erguendo e baixando o pistolão Quem? Eu vi alguém erguendo e baixando aquela Aquela pistola de entrada, sabe? Ah, cancela? É Cancela Mas eu não tenho visual Pronto 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 Pode entrar com um aí, Frit Aqui, Luiz Pode entrar com um aí, Frit Aqui, Luiz Abrindo a segunda, hein Abrindo a segunda, hein Pra sair fora 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 Nossa, é um efeito bonito, velho Tem jeito, cara E aí, helicóptero Algum visual, hein? E aí, helicóptero Algum visual, hein? Nada Não Assim tá bom, Luiz Beleza Eu vou mudar pra centro do atirador, hein Aham Eu tô com o Will laranja Você acha que é melhor arrumar? É, desce e arruma, cara Depois eu vou levar bala, hein Nada da polícia Nada da polícia Aparece aqui Somos quantos? Um, dois, três, quatro, cinco Tiro, 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 tiro Taser, 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 Taser Ele me entra no Frit Te mete bala neles Ele tá em mim, ele tá em mim, cara Ele tá em mim, Luiz Boa Boa Eu tava atirando E esse cara, esse daqui Ele é inscrito nosso, hein Ele é policial aqui? Ele é policial, ele mandou mensagem pra mim Cara, eu tô voando aqui Desce o personagem O cara chega dando Taser Volta pro seu E-Frit, cara Volta pro seu E-Frit Volta pro seu E-Frit Olha atrás, olha atrás Se o Dury tá olhando pra frente Você olha pra trás Tem uma entrada lá atrás Fica de olho, cara Fica de olho, cara É que ele não me viu aqui consertando, cara Se tem um, tem outro Se tem um, tem outro Ele não vai vir sozinho, né Esse cara é maluco? Esse cara é maluco? É inscrito Um abraço pro Vita 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 Vita, D-R-E D-R-E Você ficou louco aqui, hein Você quis aparecer no vídeo, né, cara? Só isso Né, cara? Você fez o propósito pra aparecer no vídeo, né? Você fez o propósito pra aparecer no vídeo Tá 70% hein, galera Tá 70% hein, galera Depois falta explodir Falta explodir Algum visual, ô? Esse ILO não informa nada, hein, cara E o EV, cara O cara entrou atrás da gente Ninguém viu Ninguém tá sabendo Cadê os ILO e V, cara? Temos dois ILO e V em cima da gente Ninguém informa, velho E aí? Abri Cadê o cofre? É, enquanto tá lipo Como é que faz com o cofre, hein, cara? Faz bem cofre, hein, cara Pô, hein, clica na bomba, eu acho É no Y Usar, eu acho Ih, cara, tô sem bomba Cara, tô sem bomba Tô sem bomba Alguém tem bomba aí, cara? Alguém tem bomba aí, cara? Explosivo? Explosivo Alguém tem explosivo, galera? Explosivo, galera Alô? Eu não tenho explosivo Alô? Tu tem explosivo? Tem explosivo? Não Não Vai buscar, vai buscar e volta aqui, cara A gente vai ficar dando cobertura aqui Pra não perder o banco Vai rapidão, vai Eu vou pôr o outro E-Frit na outra ponta, tá? O meio que eu tô indo lá Não, a outra ponta é fechada Tá aberta Foi por lá que eles entraram Nossa, quem que abriu essa porcarinha? Deixa eu mexer aqui Alguém foi buscar já? Alguém foi buscar já? O meio que eu... É só no Black Market? Não, no Rebelde já tem Não, no Rebelde já tem E a porta não fechei, cara Eu vou pôr o E-Frit ali, cara Vou ficar aqui dentro do negócio do banco Acho que eu não tinha dinheiro na hora, né? Mas o Black Market é mais perto Tô indo lá Mas tem no Black Market? Tem no Black Market? Tô certeza, cara Corre antes da polícia sair, velho Corre antes da polícia sair, velho Algum visual aí, ô Qual aí, ô Avanti inimiga Avanti inimiga Avanti inimiga Avanti inimiga Avanti inimiga a caminho Não fica olhando pra Avanti aí, ô Dolin Só vem pra frente Cadê a polícia de servidor, cara? WTF is a polícia? Polícia de servidor só tem teaser, cara Taser, teaser Ei, Luiz Ei, Luiz Ei, Luiz Ei, ei Beleza Será que atravessa o tiro do E-Frit? Vai, atira pra ver Vai, atira pra ver Entrou, cara WTF, cara Entrou? Entrou Então fica esperto, cara Nossa, achei que não atravessava, velho Nossa, achei que não atravessava, velho Fica aqui esperto Fica esperto, cara Fica esperto, cara Esquentando Ó, Doritos Tenta atirar aqui dentro, velho Só pra ver Vai matar o sonho Tira dentro Pelo vidro, cara Pelo vidro Tenta atirar, cara Nossa, tira a música Tira a música Tira a música Tira o MP3 aí, velho Desliga o rádio, maluco Não tá ouvindo nada Tá ouvindo nada Luiz Oi Desliga o motor Eu deixo ligado, velho Pra gente ouvir pelo menos que alguém tá chegando Aê Tá fazendo festa aí, mano É, atravessa sim, cara Lá lá tá Tocando, não A minha bala não atravessa A minha bala não atravessa Não entendi essa, cara Tô indo lá no... O que aconteceu? Comi o quilo? Eu comi o quilo? Qual o cara que falou pra colocar na gangue, cara? Qual o cara que falou pra colocar na gangue, cara? Não tem lá na Black Market? Vila, Vila Gamer Não tem, cara Explosivo Tá chegando o helicóptero, hein, galera Chegando o helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero em cima de mim Ah, velho Isso aqui não vai dar certo, velho Agora eu vou lá comprar ou eu fico aí te ajudando? Ah, vai lá, vai lá, cara A gente tá de frente, cara Entrando o helicóptero aí, velho Eu? É, você fica fazendo o que aí, deitado aí, pra morrer? Cadê o helicóptero? Tá vendo nada não, cara Fica de boa Vou ficar lá atrás com o Doritos Tem vaga aí, Doritos? Melhor você ficar num tento do Efrite É, tento do Efrite atrás Cara, o helicóptero tá chegando aqui Ele tá descendo Não tem nada Tem helicóptero descendo? Helicóptero descendo? Ah, acho que tem Tem um helicóptero bem aqui, cara Bem perto É eu Ah, tá Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Tu tem explosivo, vilão? Tu tem explosivo, vilão? Não, né? Ninguém anda com explosivo, velho Ninguém anda com explosivo Ninguém anda com explosivo E aí, Doritos? Tudo tranquilo? E aí, Doritos? Tudo tranquilo aí, cara? E aí, de boa? Então chegou reforço? Chegou reforço Não vai pra lá, Sandro Tô apertado Não, cara Tô olhando aqui, velho Tô olhando aqui Você tá mexendo aí Nos dois manches Tu gosta de manches, hein, cara? Eita Olha só Vocês dois aí Sozinhos aí dentro Você também tá mexendo No... Mas eu tô sozinho Mexendo no meu manche Aqui, cara Um tá manchando Dois manches Dois manches Dois manches Dois manches Olha, galera Olha, galera Olha, olha isso Olha isso Olha isso Olha lá, olha lá, Luísa Olha, segurando dois manches Nossa, assim, ó Guloso Nossa, assim, ó Sem trabalho profissional, hein, cara? Sem trabalho profissional, hein, cara? Você quer trocar a macha, mano? Eu não troco macha, não Com esses malucos aí Que gostam de manches, cara Olha lá, dois manches aí, cara É, o seu manche E o manche é outra pessoa, não Nossa, sapadinho Safadinho Safadinho Não, não vou ficar com esses malucos aí, cara Segurando o manche aí, não Fiquei dentro aqui de boa E aí, como é que tá andando O armamento do explosivo? Como é que tá andando do explosivo? Tá chegando? Chegando Eu tô lá Nossa senhora Que eternidade! Calma aí, vai dar certo Calma aí, vai dar certo E esse helicóptero, quem que é? Banco Explodir o banco Pegar dinheiro A gente passa Eu não preciso nem pegar dinheiro Dessa vez só explodir o banco Comprar quando? Um só, um só, cara Só, um só É um explosivo só, cara Não precisa de muito, não Quero só explodir o banco, cara Acabou Aí os PM vão começar a sair do server Do server? Deixa eu ver quantos PM tem Polícia proceder, general rules, jogadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, não, não tem como fugir 9 É 9 policiais, nenhum deles apareceu, velho Apareceu um com o Taser, velho Taser, velho Desconsiderado, desconsiderado, desconsiderado É que ele é um espectador, cara Espetador, cara Eu achei que você tinha morrido, velho Ah, o Taser, né Ele foi gente boa, não me matou, hein, cara É que é inscrito, né, cara Como que ele conseguiu vagar na polícia? Entrevista e tudo? Não sei, cara Ele mandou mensagem antes de começar a gente Começar a gravar Mandou mensagem falando que gosta muito Nossa série Que é like garantido Não sei o que Aí eu mandei um abraço pra ele Falei obrigado Não sei o que E eu vi que ele era policial Então por isso que eu nem falei nada Pra ele entrar na gangue Nem nada Porque ele tava de policial, né Eu nunca queria que ele era policial, cara E... Então era ele do lado do helicóptero, né, velho Era ele do lado do helicóptero, né, velho Provavelmente Um deles morreu, né Na explosão Eu acho E ele sobrou O médico O médico E aí eu acho que ele entrou Ele só viu o Efrid e ele achou que você tava sozinho Eu acho Cara, a gente vai pousar até a chegada do... 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 do explosivo Beleza? Aí Ê, galera Chegou o explosivo Chegou o explosivo Explode tudo, Jesus Explode tudo Explode tudo Explode, explode tudo Cadê os policiais? Ah, é desocupado Tá tirando pro meu lado, por quê? Cadê os policiais? Tô matando a formiga Matando a formiga, é? Cadê ele? Polícia, foram embora Por que as policiais não aguenta e frite Alguém conta uma piada, hein Né? Tem graça saltar o banho Não, ó, ó, tá vendo? Não sou contador de piada Eu sou contador... Por que a galinha queria atravessar a rua? O que que tem? Tem? Por que que a galinha... Por que que a galinha queria atravessar a rua? Olha isso Sei lá, por quê? Pra correr atrás do pinto? Sei lá Pra correr atrás do pinto Ou não? Pra chegar do outro lado Ai, meu Deus Tentei Então por quê, velho? Então por quê, velho? Pra chegar do outro lado Pra chegar do outro lado, é Ah... Ah, 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 ah Um erro, um erro, um erro É assim, cara Vai, vai explodindo, vai Vai, vai explodindo, vai Vai, você que pegou Vai, você que pegou Vai explodindo, vai É, melhor... Olha aqui, tem que explodir Aqui, vem, vem Olha lá, ó Ó, Doritos, passa pro motorista Eles saiam daqui, cara Você e o Luiz Plantou? Corre, corre Plantou? Sai, sai, Doritos Sai, sai, Doritos Sai, sai, Doritos Não, não, não Doritos Como é que eu... Como é que eu mudo aqui pro... Nossa, sai e entra Longo, velho cuta, sai e entra Longo, velho Não, demora Tem quatro minutos pra explodir, velho Quantos minutos pra explodir, cara? Quantos minutos pra explodir, cara? Quatro Ah, eu saí correndo, me cagando todinho, cara. Agora que eu fui que ver. Cara, mas pode ficar aqui de boa, lado de fora. Tu pode ir agora, tu já plantou, pode ir volta pro helicóptero se quiser. Não explode tudo aqui não. Me avisa enquanto chegar perto. Entra! Cadê a polícia que não faz nada? A polícia desse server é muito cagona. Tô escutando sirene, hein? Também tô. Tô escutando sirene, hein, galera? Ah lá, ah lá, vai entrar pela esquerda. Tá entrando a polícia, é entrando a polícia, Doritos. Dentro do banco, dentro do banco. Dentro do banco, dentro do banco. Pela esquerda onde, Luiz? Pela esquerda não, pela sua direita. Minha direita? É, pararam o carro ali, cara. Não, mas já tava ali o carro. Mas já tava ali o carro. Com certeza. Vem um carro ali. Ô helicóptero, cadê o visual? Ô helicóptero, cadê o visual? Não tô vendo ninguém aqui, não. O barulho da polícia. Tem barulho da polícia. Não tem barulho da polícia, não tem ninguém. Mas o barulho da polícia tava ali. Mas o barulho da polícia tava ali. Isso aí é vodka. Vodka. Cês tão muito longe, isso, com esses helices. Cês não tão enxergando nada. Não, eu tô perto. Falei pra você não beber vodka. Cara, eu escutei também, velho. Quantos minutos pra bomba? Quantos minutos pra bomba? Dois. Ah... Não. Nossa, Doritos. Só podia ser Doritos. Só, cara. É o Sam que bebe vodka, né? Eu não. Eu não bebo nada, cara. Eu não preciso beber. Tô achando que é o Doritos que bebe antes de jogar. É. Eu não bebo nada, cara. Bebo nada, cara. Acho que nossos frites não vão explodir aqui fora da cúpula, né? Acho que não. Avisa com 30 segundos, hein, cara. Aí quando explodir, cara, recua os... Aí quando explodir, cara, recua os... Refrites lá dentro. Refrites lá dentro. Refrites lá dentro. Vou usar um helicóptero pra gente carregar. Vou usar um helicóptero pra gente carregar. Vou usar um helicóptero pra gente carregar. Uro. Uro. Muito ouro. Não vale mais que dinheiro. Não carrega nada. Carrega não, é? Então depois vem pedir dinheiro. Não tem pedir dinheiro. Cara, cadê a polícia, velho? Não pode carregar. Ah, a gente pode descer pra carregar na mochila, né? Pode descer pra carregar na mochila, né? Pode descer pra carregar na mochila, né? Cada um levar um pouco de ouro. Ouro. Pra gente ficar mais rico que a gente tá. É só pela roeragem, ouro. É só pela roeragem, ouro. É, porque nunca conseguimos fazer. É só pelo LOL. Eu já comprei uma casa lá. Não queria vizinha com som alto, mas vai ter agora. Pra cobrar. Nossa. Ai cara, eu pego o E-Frit e jogo em cima de você, cara. Em cima da sua casa aí. Pega o E-Frit e distrai o sono. Polícia, hein. Cadê Polícia? 30 segundos Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Chegando Ali ó, tá chegando pelo lado do Vai entrar Peraí Tá indo pelo lado esquerdo Tô preparando Tá no meu lado esquerdo Ele vai entrar no portãozinho Vai entrar, ele vai entrar Entrou, entrou Tá passando ali ó Mete bala, Dorito 5 Tô vendo também 2 1 0 Ele entrou, entrou, entrou Entrou onde? Entrou onde? Aqui, embaixo do meu helicóptero Aqui ó Embaixo do beijapô Cadê o beijapô, cara? Tá Tá do lado do Dorito, cara Tem um só? Aqui ó Do lado do barracão aí É aqui ó Do lado contrário aí Do split no barracão Ele vai aparecer, vai aparecer ali ó Apareceu lá Nas direitas Apareceu aqui Atirou? Ali, ali, ali ó Vai entrar Vai entrar Vai entrar no globo Vai entrar no globo aí Entrou no globo? Entrou no globo? Tá do direito Ele vai entrar no principal ali. Mata, mata, mata. Mata ele. Matou? Morreu, matou. De volta aí. É, eu gritava de novo. Coitado. Tá atrapalhando sozinho. Tá atrapalhando sozinho. Bom, pode descer pegar o... Pode descer pegar o... Pode ir pegar o... Pode ir pegar o... Pode ir pegar o negócio aí, cara. Oi, Felipe não armazena, cara. Todo mundo vai pegar o ouro aí, cara. Tem 24 lá. Tem 24 lá. Vai, Doritos, que tô aqui. Vai, Doritos, que tô aqui. Tô indo. Não dá pra ouvir nada! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Cara, só cabe quatro, hein, velho. Cinco. Pode ir que não tem policia não. Pode ir que não tem policia não, pode ir. A Boo Pre parish armada aqui dentro. Vai lá! Vai sobrar aí, cara. Vai sobrar aí, cara. Tem espaço no seu Hellcat, cara? Um Hellcat carrega. Um Hellcat carrega? Não carrega, não. Não carrega, não. Ela táונה. Putz, velho... gloveando! grana pra caramba entra entra cara não tem como velho nada carrega estamos com o equipamento ah sim o beija-flor carrega por que que tá lá no ar beija-flor não carrega velho carrega ô doritos eu to vendo o beija-flor lá no ar tu ta vendo também? to falando com o doritos cara doritos ta surdo ô o donald b já falou caiu cara? alô caiu caiu ó o ellen dele no ar que bom que ela não explodiu hein velho cuidado ellen vai cair depois e aí podemos sair daqui sobrou quanto de ouro ai? sobrou quanto de ouro ai? sobrou quanto de ouro ai? chegando helicóptero sobrou quanto de ouro cara? sobrou bastante cara passou ai por cima ó acho que sobrou um seis lá só seis certeza? dá uma olhada Luiz então se a gente precisa voltar ou não precisa voltar ou não seis bar e aí? a gente deixa pra lá? seis bar bora então bora todo mundo pegou? todo mundo carregou? todo mundo carregou ai? carreguei bora 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 vamos pro aeroporto pegar o helicóptero então vamos beleza direção helicóptero direção helicóptero direção helicóptero direção helicóptero bora tem que vender isso aqui né? é galera próximo episódio a gente vai vender esse ouro e... isso ai fala tchau Luiz falou então galera a gente se vê nos próximos vídeos aqui de Arma 3 Autism Life é isso ai falou abraço e seja feliz aonde que vende? oi? oi?